Às 5 horas da tarde de sexta-feira, já era grande a movimentação em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Preto. Estavam presentes os funcionários da Novelis que serão demitidos após o fechamento da empresa em dezembro do ano passado. O Wellington Santos é um deles. A família estava avisada já, né? Aí a gente teve a oportunidade de estar procurando outro simpeco, aí a partir do momento que aparecessem oportunidades, aí a gente poderia estar indo fazer entrevista, tudo normal, a empresa ia estar liberando a gente, mas trabalhando normal, aí veio as séries coletivas, aí teve mais tempo de procurar outro emprego, entendeu? Aí até que eu arrumei outro emprego já, já estou empregado e a gente veio aqui agora para saber a respeito da negociação, entendeu? A Assembleia ficou lotada. Alguns tiveram que ficar do lado de fora. Eles aguardavam o resultado das negociações feitas entre o Sindicato e a Novelis. Esse conjunto de ações jurídicas também que foram feitas junto ao Ministério Público do Trabalho, que resultou na liminar, que impediu a demissão dos trabalhadores na data que estava prevista para o fechamento da Novelis. Isso foi fundamental para que a gente pudesse ter o pé de igualdade com a Novelis na hora de sentar na mesa para negociar e conseguir esse acordo que é o maior do mundo. Não existe outro que chega nem perto do que aconteceu aqui em Ouro Preto e isso é histórico. O acordo firmado garante uma compensação financeira a todos os demitidos de acordo com a faixa salarial, além da garantia de um plano de saúde durante um ano. A decisão foi aprovada em grande maioria. Vocês concordam? Se não se concordam, faça o valor de votado. No fechamento da Redição 2 já tínhamos alcançado um valor histórico, que foi meio salário nominal por ano de trabalho, limitado a 25 anos de trabalho. Nessa negociação teve casos que alcançou quatro vezes o fechamento da Redição 2, o valor pago na Redição 2, que foram o pessoal que tem uma faixa de salário até R$ 2.500. Entre R$ 2.500 e R$ 5.000, foi um e meio salário nominal por ano, limitado a 25 anos todos. Então você tem três vezes o da Redição 2. No caso de um pessoal que está na faixa de R$ 5.000 e R$ 7.000 por mês, salário nominal, foram duas vezes mais o da Redição 2, foi um salário nominal por ano. E o mínimo que se pagou foi o da Redição 2, que foi o pessoal que está mais tranquilo dentro da empresa, que são os pessoal que ganham mais de R$ 7.000. E geralmente já estão empregados, já estão sem nenhuma dificuldade financeira. Então, vale a história, mais um ano de plano de saúde. A Noveles ainda vai garantir um núcleo de apoio profissional para os trabalhadores, com cursos técnicos e profissionalizantes. Além disso, será feito um estudo vocacional em Ouro Preto para atrair novos investimentos na cidade. Nós estamos tristes, derrotados, na medida em que não conseguimos manter o suporte de trabalho da Noveles. Nós estamos vitoriosos por conseguir fazer essa transformação de permitir novos empregos para o Ouro Preto, novos pós-trabalho, bem como essa indenização que é histórica em relação ao país e talvez ao mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.